DeWayne Hewis, nasceu no dia 15 de março de 1960, em Illinois, lá nos Estados Unidos. Aos 4 anos, sua família se mudou para Nova York, mais precisamente no bairro do Queens. Já na adolescência, DeWayne se destacou jogando basquete na escola, e foi nessa época que ele ganhou o apelido de Spider, devido à maneira como se movia em quadra. No final dos anos 70, Spider começou a sentir fortes dores nos joelhos, e após várias consultas médicas, acabou se aposentando das quadras, arruinando seu sonho de se tornar um jogador profissional. Spider teve que focar em alguma coisa para sair da depressão. A monte de música, ele se inspira em artistas, como Kurtzblow e Mel Mel, e fica alucinado ao escutar o clássico Harper's Delight. Spider acrescenta a letra D, que é a inicial do seu nome, ao seu apelido, se tornando então Spider-D. Spider-D começa a escrever rimas e apenas um ano depois, em 1980, já grava seu primeiro sequel, chamado Waller Skater Rap. Note como essa gravação ainda é bastante amadora. Após uma confusão referente aos direitos autorais dessa música, Spider-D fica sem receber um tostão. Para evitar esse tipo de problema, ele acha melhor fundar sua própria gravadora, e eis que é lançado o selo Newtort Records. Ainda em 1980, ele grava mais um single, que tocou bastante nos spots de Nova York, chamado Big Apple Rapping. Esse foi um dos singles mais pirateados da história. Com essa música, Spider-D foi o primeiro rapper a fazer sucesso com um selo próprio. Russell Simmons foi amigo de infância de Spider-D, lembra dele? Aquele que se tornou o fundador da grandiosa Death Jam Records. Bem, por enquanto ele passou a ser empresário do Spider-D, visto que Russell já mostrava uma certa habilidade administrativa. Spider-D estava ganhando muita popularidade, principalmente como produtor, vindo a trabalhar com vários rappers no decorrer dos anos, e de várias gravadoras diferentes, como o Spark D, Captain Rocky e Doug Fresh. E claro, continuou gravando seus singles, e alguns fizeram sucesso até aqui no Brasil. Eu acredito que o pessoal que dançava um breaking é que mais lembra dos seus hits. Smurfs Dance foi obrigatória em tudo que roda de break, no Brasil e no mundo. Em 86, a cantora New Shoes fez um baita sucesso com seu hit I Can't Wait. Spider-D usou o sample dessa música para fazer um bata rap, com o mesmo nome, I Can't Wait. Eu particularmente prefiro a versão de Spider-D. Ai, quem não lembra da clássica Ghetto Santa, de 87? Ainda em 87, Spider-D lançou um Seagull, chamado High Like Me Now. Alguns meses depois, Kumo de lançou o álbum com o mesmo nome. Spider-D lançou uma resposta na música Try To Bite Me Now. Em 1990, finalmente, Spider-D lançou o álbum completo, chamado Against the Wages. A pegada de suas músicas tinha mudado pra caramba, e o álbum meio que passou despercebido. Em compensação, Spider-D ainda era um baita produtor. Nos anos 90, ele trabalhou com artistas do calibre de Run Demi C e Salt-N-Pepa. Em 2000, ele lançou mais um álbum chamado True Dead. A recepção foi tão fraca, Spider-D ficou anos sem gravar nada. Em 2005, Spider-D e o rapper Frieda Williams formaram uma sociedade e compraram um time de basquete, chamado Augusta Groove. Sem títulos e sem patrocínios, o time encerrou suas atividades em 2009. Em 2013, Spider-D lançou um livro chamado So You Wanna Be A Rapper, onde detalha sua trajetória, glórias e dificuldades. Livro muito bom e muito raro aqui no Brasil. E apenas um ano depois, em 2014, lança seu último trabalho, dessa vez com uma pegada até legal, chamado Big City Rappers. Saca só que da hora! É isso aí, rapaziada! Seja nos palcos ou na produção, o cara está na área há mais de 40 anos e em plena atividade. Sem dúvida, Spider-D já está na história do hip-hop, como um dos pioneiros do rap mundial. Mar excellence! Mar zien each. Mar s commissar! Ar accidenti! Mar s soldado!